Música Salve rapaziada, Fra Fra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro meu parceiro rapaziada Hoje o vídeo do Bugueixos, velho, olha aí, ó, ó, rapaz, a galera tá me pedindo faz muito tempo o vídeo do Bugueixos Fra Fra, ensina detalhadamente pra gente, então, ó, já deixa aquele likezão, cara, eu preciso muito mais, muito desse like, ajuda eu aí Ajuda o Fra Fra aí, meu parceiro, deixa o likezão, não se esqueça de deixar o like E você que caiu de paraquedas aqui no vídeo, pra aprender o Bugadão, já se inscreve no canal aí, ativa o sininho e só bora Então, eu tô mostrando pra vocês aqui na árvore, ó, como que é o segredinho, ó Mirou e agachou ao mesmo tempo, eu atiro com esse gatilho aqui, tá ligado rapaziada O gatilho me ajuda muito na hora de atirar Só que eu posso fazer o Bugueixos, tanto na frente, como no botão normal ali, no, 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 de tiro da frente Como esse aí, que é o botão esquerdo, que ele fica ali perto do, do loot da arma ali, vocês podem ver ali, ó, tá ligado? Pra ele não bugar É o que eu coloco gel e tal Tanto segredinho Então, o Bugueixos é como, rapaziada? Você mira, agachando, levanta, atirando e subindo, entendeu? É, esse é o segredinho do Bugueixos do Broken, mano Aquele gringo safadão que faz aquele desbugadão rápido, tá ligado? Olha aí, ó Tá vendo? A mira fica cravada na cabeça, rapaziada Ó, eu vou atirar aqui atrás, ó, tá vendo? Ó, acabou Poucas ideias Então, ela crava Quando você buga no tempo certinho, ela já crava na cabeça Eu vou tentar achar outro botzinho aqui Pra mostrar pra vocês detalhado Eu vou tentar fazer ali na direita Naquele botão de agachar ali Porque eu faço tudo na mão esquerda, tudo, gente Eu miro, agacho e atiro na mão esquerda Não uso a direita pra nada Por isso que eu faço o Bugueixos tão rápido com o Mobpad Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa o cara aqui, eu vou apertar na direita, agachar na direita, ó O cara tá ali dentro da casa, o botzinho, ó Ó, vou mirar, ó Mirei, ó Mirei e agachei isso Ó, tá na cabeça já, tá vendo? Só que Por que eu tenho essa facilidade de fazer o Bugueixos? Porque eu uso só na esquerda Eu tanto agacho e levanto na esquerda Como eu atiro também na esquerda Então isso aí me faz Me deixa muito rápido, entendeu? Por isso que eu faço uns Bugueixos muito troncho Bem rápido, bem ligeiro No pique macrozão Só que, cara É... Zero macro, né, rapaziada? Tudo na mão Coisas limpas Limpas Aqui a black box não pega Não, dói, não Brincadeira, rapaziada Mas é isso, cara Ó, depois que você pega o tempo, rapaziada Meu, fica muito apelão Cara, frafra Você fica ensinando esse negócio de Bugueixos e tal Não sei o que Rapaziada, é uma parada que tá no jogo e todo mundo usa É... Então... É... Eu tô aqui pra ajudar, cara Eu não tô aqui pra falar merda nenhuma Ó, o cara aqui, ó Rapidinho, ó Tá ligado? Depois que você pega Já era Você entendeu? Eu trouxe um vídeo já É... Fazendo Bugueixos Só que eu não tinha É... Não... Não... Eu não trouxe Handicam, né, rapaziada? Handicam mostrando com tanto tempo assim Pra vocês entenderem melhor Aí, ó Tá vendo? Agacha e levanta Tá vendo aqui onde eu agacha e levanta? No ar, ó Tá vendo? Eu tô duas agachadinhas levantadas no ar Mirei Tup, tup Mano, Bugueixão já sai daquele jeito Então, ó Mereço o likezinho Não mereço não Deixa o likezão E eu vou trazer umas clipadas na ranking, rapaziada Eu sei que vocês gostam muito, muito, muito Umas clipadonas de Bugueixos Derrubando squad Mano, vocês não tão nem ligado O que eu vou trazer pra vocês aqui Tá ligado? Tá ligado? Então se liga aí, véi Ó, já ativa o sininho Que eu vou trazer muita parada top pra vocês Muita, muita mesmo Então, ó Já se inscreva no canal Valoriza o pra... Olha o atiro, ó Tá ligado, né? Já mostrei Eu acho que vocês entenderam Que eu atiro aqui, ó Tá vendo? Muita facilidade Dá pra fazer muita coisa Inclusive o gelzinho Tá ligado, rapaziada? O gelzinho que é cremoso ali Que você coloca e tal Fica nice, nice, nice Agora eu vou colocar um pouquinho Dos Bugueixos aqui, ó Na ilha de treinamento Vocês tá ligado que ilha de treinamento A galera corre muito Ó, ninguém fica parado Todo mundo se mexendo Então fica bacana pra você treinar Porque se você pegar o feeling Aqui na ilha de treinamento, meu parceiro Já era Já era Virou um bugador safadão Mas, rapaz Vocês estão ligados O intuito aqui é ajudar Espero ter ajudado vocês Detalhadamente Mostrando pra vocês Como eu faço Que não tem treta Não tem nada É tudo na mão aqui, rapaziada Tá? Espero que vocês curtam bastante Muito obrigado pelo carinho Por sua presença Não esqueça de deixar o likezão Pra ajudar o Frafra, viu? Deus abençoe a todos Tamo junto Tchau 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 Tchau